Música 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 O que é isso? Ai, lindo Amor esse meu coração, quero mais dinheiro, quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria, Rio de Janeiro nos tempos de paz, quero as meninas Ai, que bonitinho esses Uhum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL